Lá pra cozinha do mulher.com, porque a Mônica já tá aqui esperando a gente E como ela já tá esperando com esse brigadeirão Que eu tenho certeza que hoje eu vou ter que esconder esse brigadeirão, Mônica Eu também acho Sabe por quê? Vai ter briga aqui, né? Não, eu nem vou dizer, viu gente? Acho melhor colocar... Diretora, pode colocar mais pra cá pra não acontecer assim nenhum furto Não, né, Lê? Dá pra levar na bolsa? Dá pra levar na bolsa? Não é que tem gente que vem assim, devagarinho, com a mãozinha, quando eu não tô vendo E... um pedacinho de trouxe É, resistível, né? Resistível Chocolate ainda Chocolate, ai que delícia Me fala desse brigadeirão, meu amor Esse brigadeirão é um brigadeirão da felicidade também, né? Como os pudins É paixão, chocolate Pudim, chocolate, paixão nacional Então, não tem como dar errado, né? E ele é muito cremoso, ele é muito gostoso E eu posso aproveitar, eu sei que não vou ter como levar pra ela Esse brigadeirão Mas eu gostaria muito de oferecer essa receita Pra minha sogra Dona Cida, lá em Marília Cida Ribeiro, um beijo pra você, viu? Muito obrigada Pelo filho lindo que você tem Né? Não vou rasgar muita seda pro marido aqui, né? Mas hoje é dia da sogra E a gente agrada a sogra, né? Reconhecendo que ela é importante na nossa vida Sim, e pra conquistar mais ela, né? Eu acho que sim Com certeza E se eu fizer, gente, a minha sogra gosta de um docinho Você leva a sogra A gente tem que segurar a bichinha pra não comer tanto doce E já leva o filho também, né? Ah, é, o carinho, você sabe que o velhinho não é muito de muito assim de doce Não, ele gosta, mas não... Agora minha sogra gosta Ah, mas elas merecem, né? Com certeza Merece Amiga, o que que você pôs aqui? O que que a gente vai precisar pra fazer esse brigadeiro? E qual o segredo? Ah, o segredo eu acho sempre o amor também, né? E o carinho de preparar A forma, a paciência de preparar Mas, hum, é básico É liquidificador Não tem erro Aqui eu tenho leite condensado Manteiga, ovos, chocolate e leite Só isso? Sim Aí as medidas são duas caixinhas de leite condensado, semi-desnatado Já virei aqui O granulado é pra decoração, né? Pra finalização Tenho 50 gramas de manteiga, 6 gemas 100 gramas de chocolate, 50% o cacau Que ele fica mais... não fica doce, né? Fica gostoso E a mesma medida da caixinha do leite condensado ou da lata de leite Então dá 395 mais ou menos Então você usa a caixinha pra medir o leite? É, dá 395 gramas É a mesma coisa do leite condensado Aí é liquidificador Tudo no liquidificador? Sim, ele pode o processo, sim Porque daí... eu só não ponho leite condensado Porque eu acho que força muito o liquidificador Ele fica muito grosso Entendi Então eu ponho ele num bol E ponho as coisas ao restante lá E depois misturo aqui Não tem erro, tá vendo? Olha, essa eu não sabia Ela não coloca o leite condensado no liquidificador pra não forçar Sim E às vezes a gente vai fazer alguma receita de pudim, etc A gente coloca o leite condensado E aí acha ruim que não tá batendo ainda, né? Coitado do liquidificador Coitado do liquidificador E fica brava com ele, lembra? Ô Mônica, me fala do que pudim É uma benção de Deus na sua vida? Sim Foi minha terapia pra não ficar doente na pandemia Que a gente começou o pudim na pandemia E eu me achei no pudim pra não entrar em depressão Que foi quando a gente ficou presa em casa Aí todo mundo começava a comer todo dia Tinha doce em casa E o pudim já era uma vontade que tava no meu coração há muito tempo Mesmo antes da pandemia Aí a gente aproveitou a pandemia que tava em casa Não tinha o que fazer Começou a fazer pra vender É, aí a gente começou como um hobby Vamos tentar Aí viu que dava certo Ficou gostoso, ficou bonito Por que não tentar? E foi, né? A gente pegou um momento muito triste Que as pessoas estavam tristes, né? Presas em casa Então a gente falou Ah, vamos levar a felicidade em forma de pudim Por isso que é o pudim da felicidade E a gente foi muito bem recebido E o pessoal percebia na embalagem No produto O carinho Então tenho certeza que fez muita gente feliz Eu tenho certeza que vai fazer muita gente feliz pelo Brasil Se você aproveitar essa receita Ou até do pudim de café Sim Que já foi feito aqui no programa Ou outro pudim que você queira fazer Seguindo aí as orientações da Mônica Pra você também levar a felicidade Pra outras pessoas Então a dica dela Eu já gostei da primeira dica Mas a dica dela hoje Além de fazer pra família Você pode fazer para vender Sim O Faça e Venda tá presente na receita de hoje Sim, pode virar um extra, né? Uma pessoa, né? Seria muito bom Sim Pode bater? Pode! Música maestro! Vou sempre dar uma arrumadinha aqui Porque às vezes fica em volta Então você para Dá uma desgrudada do fundo, né? Sempre pega chocolate Esse chocolate Eles são muito grossos, né? Então ele não é a textura De um achocolatado Então ele fica mais grosso Ah, é verdade O achocolatado, como ele tem açúcar Sim Ele desmancha fácil, né? Sim, esses aqui Eles não misturam fácil Então eu gosto de dar uma mexidinha Antes de bater E mais um pouquinho de música Música Agora a gente mistura no bolo O leite condensado Eu gosto de peneirar para tirar a espuminha Tá Para ficar mais lisinho E também se fica alguma Algum purezinho, né? Do chocolate mesmo Opa! Quer que põe para cá? Pode põe Agora é só Agora é só incorporar Só incorporar Só incorporar Tá vendo? Enquanto você incorpora Eu quero mostrar ali naquele cantinho Dois presentinhos Que estão ali Que a dona Aqui, ó Não, aqui, olha, Walter Aqui, ó Aqui, nesse cantinho aqui Esses presentinhos Foi a mamãe da Vilma A mamãe da Vilma A mamãe da Mônica A dona Vilma Que com muito carinho Ela fez pra mim, gente Ela fez esse R Como um chateiro E ela fez esse porta Lenço de papel Olha que gracinha E é em feltro E dupla face ainda Agora A dona Vilma Próxima vez A dona Vilma Que vem ensinar, né? Dona Vilma Ah, não, né? Ela só tá assim pra mim Lá nos bastidores Né? A dona Vilma Tá lá assim, ó Vai Não, não vai tremer não Dona Vilma Só a senhora vê É comigo É comigo A gente vai fazer junto Vai rir bastante Dona Vilma Topa Faz assim pra mim Dona Vilma Aí Então já viu Ela aceitou, viu? Eu aprendi a fazer pudim Né? Ela pode fazer aqui Então Não é? Eu também acho Então Eu também acho Olha Incentivo da filha A dona Vilma já tem Então Agora é só vir fazer O artesanato com a gente Ó, batia Misturou Misturou Aí Pode ser forma de alumínio Eu uso essas aqui Que é de forneáveis Por causa do transporte Eu acho mais fácil Eu uso desmoldante Essa é forneável? Isso Essa aqui é forneável Então ela vai pro forno? Vai pro forno em banho-maria Tá Mas pode fazer em alumínio também É que eu uso isso Por causa do transporte Porque vai pro cliente, né? Entendi Então essas formas Eu acho na internet facinho É só procurar forma Para pudim Forneável Forneável Isso Essa aqui é de um quilo Tá Aí eu uso desmoldante E também Caso a pessoa não tenha Pode ser manteiga E pode ser óleo de girassol Pode untar com óleo de girassol Esse aqui não tem calda, né? Então você tem que Aí eu passo um papelzinho Como se tivesse untando É como se fosse untar com a montanha É como se fosse um bolo, né? Você usa a forma de bolo É porque os que não tem calda, né? Ele, se você não passar Até no alumínio ele gruda Ele vai grudar Aí na hora de desmontar Perde a graça É, daí ele quebra E ele gruda mesmo Ah, você quer uma conchinha? Não, não precisa Não precisa? Certeza? Sim É prática, é outra coisa, né gente? Olha lá, ó Na verdade ele vai dar até Acho que sobrar um pouco de massa Que você pode fazer De uma forma maior, né? Porque ele não cresce Não O pudim não cresce Ele vai ficar Na medida que tá aqui Ele não vai crescer Vai ver isso aqui É que essa forma aqui Ela tem o limite dela Pra não cair ainda Vai sobrar um pouquinho de massa Mas dá aproximadamente Um quilo e cem Um quilo e duzentos Olha aí, bastante Sim Uau! Tá no limite da forma Olha isso Aí você põe numa forma pra De banho-maria Leva a forma Tem aqui Se for de alumínio, né? Você pega de alumínio E todas untam Todas? Tu unta e tampa Com papel alumínio E olha Eu achei legal essa dica Porque Tudo bem A vizinha devolve a forma, né? Só o filho que não devolve Os potinhos pláticos A gente não vai nem falar marca aqui Mas A vizinha devolve a forma de alumínio Agora se você for mandar Pra um cliente Como que você vai fazer Pra depois pedir de volta a forma? Então Coloca nessa forma De pudim Forneável Sim Tem que procurar aí na internet Pra você Se não achar na sua cidade Pela internet Você recebe na sua casa E você começa a fazer pra vender Não é, Mônica? E tem tampa Ela tem tudo Só não pode assar com a tampa Essa aqui não pode assar com a tampa Mas fica prático, né? Você vai na sogra Você leva um cliente Você vai pedir de volta Depois que? Quanto tempo de forno agora? Umas duas horas Duas horas Duas horas De forno baixo 180 180 Então é o forno baixo Sim Ele tem que ficar Você bate Ele vai estar firminho Porque ele tem muito líquido, né? Então ele tem que ficar bem firminho Mas ele vai ficar cremosinho Como esse que você desenformou? Sim É que depende do forno Mas aí em média É umas duas horas Ótimo Duas horas de forno Banho-maria Sem problema nenhum Só não pode esquecer a água Aí você diz Ah, sim Se a água secar Você vai e coloca mais um pouquinho Isso, sempre é bom Ficar de olho na água Eu coloco bastante Quando eu coloco Eu coloco quase na... Bem cheia mesmo Bem cheia Mas dá o tempo de assar Dificilmente tem que repor Aqui seria, por exemplo Esse seria pouco de... Pouca água É, teria que pôr mais aqui Teria que pôr mais Até aqui Mas é... E agora uma pergunta Se você tiver que colocar mais água Porque tá vendo que está diminuindo E não pode deixar secar É, põe água quente 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 Não põe água fria Não, daí... Assim no começo Você põe água gelada Normal Se tiver que repor água quente Pra manter o que ele já tá, né? O cozimento dele O papo não atrapalha o cozimento É, a temperatura Mas dificilmente tem que repor Só se ele passar muito tempo Assim, se for um forno mais lento Aí você repõe Põe uma água quente lá E ele continua o cozimento Ok Aí é só forno E depois comer Desenformar também Depois de deixar esfriar Põe na geladeira E desenforma Eu faço de um dia para o outro Entendi Mas no mínimo de seis horas de geladeira Sim No mínimo seis horas Ou seja, você vai assar por duas horas Deixar esfriar Abre o forno Deixa fora do forno Esfriou Põe na geladeira por seis horas Sim, no mínimo Então por isso que tem que fazer com um dia de antecedência Eu sempre faço Para a loja eu faço sempre um dia para o outro Encomendo sempre doze horas antes Então é para uma qualidade melhor dele O pudim ele depois de assado Ele também adere também aos ingredientes Ele muda a textura dele Então ele precisa desse tempo Por isso que muitos quebram A pessoa acaba de fazer Dá uma hora já Desenforma Não Aí tem que esperar seis horas No mínimo Porque para ficar bonitão assim Como está esse Com esse brilho em volta Para você colocar a sua cobertura do seu jeito De repente você quer combinar esse brigadeirão com um chantilly Para quem gosta Um chantilly vegetal Ou somente um creme de leite batido Enfim Do jeito que você fizer A combinação que você fizer Ele precisa estar bonito assim para você servir Morango né Morango Olha que delícia Então é exatamente isso que você vai fazer Seguindo as orientações aí da Mônica Sim Mônica, forno 180 Está tudo em ordem Faltou alguma coisa da nossa receita? Não Daí o granulado é para finalizar Eu gosto de usar esses quadradinhos Que nome isso aí? Que eu esqueci o nome disso Ele não é granulado igual aquele de brigadeiro Ele é floquinho Fala, ele é floquinho Aí ele fica mais Eu acho que ele fica mais bonito Do que aquele de brigadeiro Eu vou até mostrar Eu gosto de Aqui é branquinho Não, é só para a gente colocar aqui Ele é todo quadradinho Ele não é aquele granuladinho Compridinho Como a gente faz De brigadeiro Dos brigadeiros Não Ela usa esse aqui Que é de floquinhos Para poder dar um toque diferente Se a gente olhar no pudim No brigadeirão pronto A gente vai ver que Toda essa crocância em cima É exatamente igualzinho Esse que eu mostrei para vocês Aqui na bancada E fica mais bonito Ai, eu acho Mônica, vamos experimentar? A parte pior, né? A parte pior Só que não Vem cá Vem cá Vem cá comigo Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar Pegar esse brigadeirão não Mas eu quero muito que você Se possível Pegue para mim Você pode fazer essa gentileza para mim? Ó Pode cortar? Pode Peguei até um pratinho para combinar Tá vendo? Marronzinho Olha que chato Olha como fica firme É Gente, por isso que vale a pena Seguir a risca A receita da chefe Porque você viu que dá certo Duas horas de forno Vai falar Ai, Rita, mas é muito Não Não é muito Quando você sabe Que o resultado É esse aqui, ó Vamos partir junto? Não Então vamos partir junto, ó Que maciez Olha isso Olha a firmeza dele, ó Tá vendo que o garfo Tá pela metade, ó Vamos pegar até assim, ó Então fica realmente firme Ele fica firme e cremoso Tá vendo? É gostoso, né? É a parte mais difícil, né? Já tô feliz Ela falou que esse aqui é da felicidade? Gente, eu já tô feliz Feliz demais Olha Parabéns O sabor tá maravilhoso Lê Antes que você pegue Eu vou ser generosa com você Hum E vou pegar até um barfão Pra caber bastante Vem cá, Lê Vem falar pra mim se tá bom Aqui, vem cá Era um pedacinho, Lê Gente Não acredito Demorou, né? Demorou Aí Era um pedacinho Não tô falando mais nada Já era Lá se foi meu prato Eu fui Meu brigadeirão Mônica, obrigada, minha querida Pela oportunidade Pelo convite Espero que todas as sogras fiquem E as noras façam para a sogra, né? Ai, não, é verdade Se hoje é dia da sogra As noras devem fazer Porque a gente tem que agradar A mulher Sim Sabe? Que gerou A pessoa Da sua vida Então eu agradeço a Deus Pela vida da minha sogra Porque foi através dela Que eu pude ter o meu marido E claro Consequentemente Ter os meus filhos Meus netos Minha vida Então Agradeça a Deus Pela sua sogra E deixa eu até te fazer Uma perguntinha Quando nós começamos A falar dos ingredientes Você falou Que você pode usar A medida Da caixinha do leite condensado Pra medir o leite Sim Aí eu vi que na jarrinha Tinha o equivalente A uma caixinha Sim E quanto que tinha De leite condensado Na vasilha? Duas caixinhas Ah Eu achei que tinha Bastante leite condensado E eu acabei esquecendo De perguntar pra você Duas caixinhas Então são duas caixinhas De leite condensado De leite condensado Mas de leite Você usa uma medida Sim Tá certo Deixa eu te falar Mais alguma coisa? Não A manteiga também é sem sal Sempre pra doce Você usa sem sal Só do resto Eu não gosto Que nem eu falei De usar achocolatado Usar o chocolate 50% cacau Que ele fica bem mais gostoso Ou até se gostar De ficar mais amarguinho Pode até usar o 100% Aí coloca menos Aí coloca metade Mas sempre o 50% Se for 50% Pode ser 100 gramas Se for o 100% cacau Aí coloca 50 gramas É porque ele é bem forte Fechou Receita completa E maravilhosa Mônica Muito obrigada Obrigada por você Estar conosco Hoje aprendemos Com a Mônica Letícia De Oliveira A fazer esse brigadeirão Olha que delícia Mônica Letícia Mônica Letícia Mônica Letícia Mônica Letícia Mônica Letícia Mônica Letícia Mônica Letícia